O psicanalista Eli Borges participa do programa nesse bloco para nos ajudar a tentar entender a diferença entre melancolia e depressão. Tudo bem, professor Eli? Tudo bem, boa tarde, boa tarde a todos. Eu chamei, eu disse professor para quem não sabe, ele além de psicanalista, ele dá aula também de psicanálise, né? Mas qual a diferença entre essas duas coisas, melancolia e depressão? Chupano, na verdade as duas coisas elas têm um segmento, né? Costuma-se dizer dentro da psicanálise que a melancolia é um estado extremado já da depressão, né? Freud já explicava isso quando ele escreveu sobre o luto e a melancolia. particularidades, né? Como a melancolia, ela é uma apatia, uma tristeza profunda causada por uma perda de alguém ou alguma coisa. Só que diferente do luto, né? O luto você compreende o que perdeu. E na melancolia é uma perda inexplicável, uma perda inconsciente e que acaba gerando... Uma sensação de perda na melancolia. Uma sensação de perda, exatamente. Uma sensação de perda, perda do senso de humor, de responsabilidade, de motivação e que se prolonga, né? Por um tempo indeterminado que leva a pessoa então a perder, perder a autoestima, a autoconfiança, perder a sua vontade própria de... A vontade de viver, por exemplo? De viver, com certeza. Agora elas são sempre associadas, a melancolia está sempre associada à depressão? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Mas geralmente ela é um segmento mais extremado da depressão, né? Então o que é a depressão? A depressão é uma doença e a Organização Mundial de Saúde já estimou que até 2020 a depressão será a segunda doença que mais mata, perdendo apenas para os problemas cardíacos. Então a depressão é um estado de perda de humor, de vontade, de viver mesmo. Existem as pessoas que sofrem depressão e não são tratadas, elas tendem a ter pensamentos suicidas e geralmente 10% das pessoas depressivas, elas cometem suicídio, porque elas, na verdade, elas não têm. Perde, é como se se encontrasse dentro de um vazio. Perdesse o horizonte. Onde ficasse dentro de um vácuo, de um vazio, que nada se satisfizesse e sem motivação nenhuma para viver, para tomar banho, para conversar, para falar, para se alimentar. É uma situação... Quer dizer, a vida perde sentido para essas pessoas. Exatamente. E como sair dessas coisas? Como se livrar da depressão e da melancolia? Tá. Você fez uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas acham o seguinte, que com força de vontade pode se livrar da depressão. mas não é tão simples assim, não se consegue livrar de uma depressão simplesmente usando sua própria força de vontade, eu quero sair. E às vezes é isso que acontece em casos, né? Famílias, às vezes, você tem que sair... Deixa eu interromper um pouquinho. Quando a pessoa fala, eu quero sair, em tese ela já saiu, porque ela perdeu, em vez de... A vida deixou de perder o sentido para passar a ter um sentido, quer dizer, eu quero sair dessa tristeza. Ela quer voltar a viver. Só que o seguinte, não é tão simples, porque o que acontece? Você tem uma pessoa depressiva na família e você diz, olha rapaz, vamos sair, sai dessa vida, faz isso, faz aquilo. Só que a pessoa não tem motivação para isso. Ela quer, mas ela não consegue. Então, o que é que é preciso? É preciso que um médico venha diagnosticar e definir qual tipo de tratamento, né? Se é um tratamento à base de remédio, de terapia ou associação dos dois, para que leve essa pessoa... Porque mesmo para nós, terapeutas, trabalharmos uma pessoa depressiva, nós temos que chegar no nível de nível de equilíbrio de ser analisada. Então, muitas vezes... A depressão, ela é caso para psicanalista, psicólogo ou psiquiatra? Os três. Os três, porque há casos, estágios da depressão, que precisam do medicamento. E nesse caso, entra o psiquiatra, porque o psicólogo e o psicanalista, eles não prescrevem receitas, mas o psiquiatra, sim, com antidepressivos. Então, o antidepressivo leva a pessoa a nivelar um estado emocional onde ela possa ser analisável, onde ela possa responder às técnicas, às terapias, aos métodos que são praticados dentro da psicanálise e dentro da psicologia. Quer dizer, em um momento entra o psiquiatra, porque precisa de medicamento, precisa de tratamento mais imediato, mas aí depois tem que achar os motivos daqueles traumas, né? Na verdade, não necessariamente primeiro o psiquiatra. Uma pessoa que está com depressão, ela pode procurar um psicanalista. Ele vai avaliar, vai determinar o nível de depressão. Se ele perceber que há necessidade de uma medicação, ele vai aconselhar essa pessoa a procurar um psiquiatra, um médico da família ou alguém que ele já trata, para prescrever um medicamento antidepressivo. E, na verdade, às vezes a terapia, ela consegue resolver, porque hoje nós temos várias técnicas de vivências agregadas dentro do método psicanalítico. Mas a presença de um psiquiatra na vida de uma pessoa depressiva é importante, porque às vezes há necessidade, sim, de uma medicação que o psicanalista não é autorizado a prescrever. Embora conheça qual tipo de medicamento o paciente possa tomar, mas ele mesmo não pode prescrever. E aí você, no seu caso, encaminha para o psiquiatra. Exatamente. Aliás, é muito comum isso, a transferência de pacientes do psicanalista para o psiquiatra e vice-versa? Às vezes trabalhamos até em parceria, porque um trata da parte medicamentosa e o outro trata da parte da terapia. A história de vida, quando a gente fala de terapia, nós estamos falando da história de vida, o contexto emocional que a pessoa está vivenciando, para que ela possa resgatar a sua própria imagem, resgatar a si mesmo. No caso da melancolia, você falou que é um estágio mais avançado, mais traumático da depressão. E o que é o mais aconselhável? Ou depende do caso? Ambos, depende do caso. Mas a melancolia, Giovana, na verdade a terapia vai trabalhar o estado de vida. A história, o contexto de vida da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que está em um estado de melancolia, como nós falamos, que a psicanálise considera um estágio extremo da depressão, ou seja, aquela sensação de perda, como se fosse um luto, mas não é porque não houve uma perda explicável a nível inconsciente. Então o que é que nós vamos levar essa pessoa? A resgatar a sua história, a perceber realmente o que perdeu. Talvez a nível inconsciente, talvez perdeu o afeto paterno ou materno durante a infância, e aquilo vai desencadeando certos transtornos que a pessoa não sabe lidar com aquilo. E acaba chegando até mesmo ao ponto de pensamentos suicidas e até mesmo ao acometimento de um ato suicida. Então é algo mais prolongado que dura. O importante é procurar um profissional, não ficar ali sofrendo ou deixando seu parente, amigo, sei lá, sofrer sem buscar socorro. Exato. E nem acreditar que só a força de vontade vai levar. Porque nenhuma pessoa ela quer realmente passar daquela maneira. É o suicida. Na verdade ele não quer acabar com a sua vida. Um suicida, praticamente, o pensamento dele é acabar com o sofrimento. Como o sofrimento está agregado, atrelado à vida, não sabe como acabar. Então ele acha que dando cabo da vida vai resolver o problema do sofrimento que está passando. Aí vai causar problema para um monte de gente que é família, amigo e tal, com todo mundo para resolver o problema dele, né? Muito obrigado pela presença e pelas informações, professor Eli. Obrigado a você. O fiscalista Eli Borges veio conversar com a gente sobre essa diferença entre melancolia e depressão. Nós voltamos daqui a pouco com outro assunto aqui dentro do Espaço Capixaba. O fiscalista Eli Borges veio conversar com a gente sobre isso aqui dentro do Espaço Capixaba.